É isso aí galera, chegamos aqui no centro de treinamento B9, Barbosa Jiu Jitsu, viemos aqui encontrar com o campeão Elias Silvério, para quem não conhece, difícil de conhecer o cara, invicto no Jungle Fight e até agora invicto no UFC. Bom Elias, em primeiro lugar obrigado por estar recebendo a gente, deixando aí um tempo vago do seu treino para falar com a gente aqui da revista Fight Mad. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês aqui, você é uma honra estar respondendo as suas perguntas. E assim, falando em UFC, você está nas vésperas da sua luta aí, dia 31 de maio, é isso? Sim, dia 31 de maio em São Paulo, Virapuera. E apresentando lá, mais uma vez agora vai pegar também um atleta que está invicto também no UFC, é isso? É, ele fez uma luta no UFC, ganhou, mas ele está invicto também em 7 lutas, 7 vitórias. E dessa vez ele está na minha terra, a minha última luta eu fiz em Atlanta, ganhei também, lutei contra um gringo. Agora estou lutando contra outro gringo aqui no Brasil, vai ser um resultado. E a torcida do Chuchu em peso, né? Agora o gringo vai tremer na... É, que nem final de Copa do Mundo, né? É, mas é legal, porque eu já estava esperando isso, lutar aqui em São Paulo, foi onde eu venho o campeão do Jogo Fight. E, pô, lutar no UFC aqui em São Paulo com a torcida brasileira vai ser uma honra. É legal. Deixa eu... Falando em UFC, aproveitando, você vai fazer uma das lutas da final do Turf Brasil, correto? É, quem leva, Vanderlei ou Sônia? Na verdade caiu a luta do Vanderlei e o Sônia, eles adiaram para, se não me engano, em Júnior ou em Júnior. Quem vai lutar no lugar deles é o Cidane. E vai estar representando bem também o nosso país aí. E me fala uma coisa, assim, falando um pouco sobre você. Elia Silvério, quando começou nas artes marciais, como que foi a sua história nas artes marciais? Uma brincadeira, criança, sete anos de idade, assistindo filmes de artes marciais. Todo mundo me dá a mesma resposta, até o Crucilia, o Bandani. E eu brincava com meus amigos de infância, sempre levava o melhor. E com 12 anos comecei na capoeira, depois comecei com 15 anos no Hapkidu. Como era uma cidade bem no interior, eu não tinha tanto acesso para ir em lugares para treinar. Mas eu sempre gostei da arte marciais, independente da arte que era. Mas ao passar do tempo eu fui me adaptando em outra cidade, fui treinando. Treinei Jiu-Jitsu, fiz em vários clubes. Depois treinei Boxe, na cidade de Santana e Parnaíba, treinei Rappkidu, em Pirapola, no Júlio, fiz com Adriano. Depois vim para São Paulo, treinei Maitai com o Alguém de A. Depois eu vim e comecei a treinar aqui no Barbosa. E comecei a treinar no Lume. E assim, na verdade foi tudo uma brincadeira. Eu comecei a juntar todas as artes marciais que a gente tem, que se encaixavam no MMA. E quando eu vim... Já estava dentro. Já estava dentro. Quando você vim, você já estava... As três lutas amadoras de MMA. Ganhei a primeira, perdi a segunda, perdi a terceira, foi isso aí, né? É complicado. Mas sempre nas lutas de pé, sempre ganhei todas. A maioria, eu ganhei todas boas, eu ganhei pinocall de outro ponto. E assim foi a minha carreira. Que está indo, né? Não foi ainda, se Deus quiser. E o seu objetivo, lógico, no UFC é brigar pelo cinturão da sua categoria, né? Sim. Quem defende o cinturão hoje da sua categoria? Dembrandt? Dembrandt. Então não importa. O importa é que você está atrás de cinturão. Certo? É isso aí. E me fala uma coisa, meu Beleza. Até... Você comentou, eu ia comentar justamente com você essa questão do Elia Silveira na capoeira, né? Que eu vi alguns vídeos seus aí no YouTube, você fazendo umas performances da capoeira. Tem alguma coisa da capoeira que você trouxe para o MMA ou que você pretende, de repente, inserir? A capoeira, aquela imbecinha, a criança tinha 10 anos. E eu ia com um macaquinho na capoeira. Quando lava, virava mortal, muito muito legal. E o corpo se adapta, né? A os músicos. E ajudou muito, assim. Me deu uma base muito boa para as outras artes marciais. Mas é legal desde criança estar praticando já para aprimorar as outras artes. Legal. E me fala uma coisa. Eu queria saber qual foi a sensação que você teve quando você foi convocado para fazer uma luta no UFC. Porque, se não me engano, a primeira luta que você fez, você foi substituir um atleta que... Mas, assim, eu não sei nem quem ia ser tão rápido ainda. Porque quando eles me chamaram, o meu empresário, o meu empregado, que ligou para você, que eu tinha entrado no UFC, ele vem em conta, né? Eu estava fazendo a preparação física. Tinha tudo pronto. Comecei a andar muito nervoso. Mas era uma coisa que eu já sentia já. Era um sonho que virou realidade. Então, eu já sentia isso. Eu já tinha essa força de vontade. Eu trabalhei para isso. E, assim, o que eu lembro, assim, até mesmo porque a gente, durante um tempo, fez parte da mesma equipe, né? Que é o Alba Teliar. E eu lembro que eu ainda comentei, né? A sua primeira luta no UFC, eu acho que eu nunca vi aquilo. Mas você, e até eu vi várias reportagens, né? O Elias lutou feliz, né? Porque teve uma cena lá que você abraçou, acho que foi no último round, você deu um abraço. Eu falei, meu, o Elias está, tipo, é felicidade na cara dele, né? Não, não é a sensação que eu lembro aqui naquele evento, assim, quem não sabe como é. É um show, uma hospitagem, como se eu tivesse na seleção brasileira, no futebol. Então, assim, a minha é um show, 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 um show. E, eu entrando, vai entrar os pilotos, os atletas melhores para integrar o time e o Brasil também. Com certeza, até mesmo porque, assim, o Brasil é uma referência, continua sendo, né? E a gente espera que essa nova geração represente tão bem quanto você vem representando, quanto os nossos atletas brasileiros vêm representando. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente captou algumas imagens do seu treino, a gente vê que você treina intensamente como se você tivesse realmente uma competição, né? O seu treino parece uma competição. E alimentação, fala a respeito da sua alimentação, você pode ficar tranquilo para falar, quem te apoia, que a nossa TV, ela é democrática. Esse é o grande problema, né? Na verdade, você tem que brilhar contra a dieta, assim, então, a gente treina, treina, às vezes, fraco por causa da dieta. Mas, hoje, eu tenho uma coisa, o prato ideal, que é a minha nutricionista, o Idas, ela me ajuda e isso é super, 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 super. O Idas, o que vem já no peso e já vem na quantidade certa para a gente, e assim, me ajuda a comer, então, eu tô com 60 quilômetros todos os dias, até São Paulo, agora no interior de São Paulo, com alguns anos de um lugar, não dá tempo, eu treino em um lugar, eu vou para outro. E se você não faz essa dieta, você acaba comendo besteira por aí e não consegue manter a sua... Eu treinei de manhã em Osasco, depois eu vim para cá, eu já tinha, já tinha, já tinha, já no meu carro, comendo no carro mesmo. Então, é uma coisa bem prática que, meu, me ajudou muito. Quero só agradecer a ela e a... Ah, legal. E a gente sabe, se você quiser aproveitar também, agradecer o Arsenal, os seus outros patrocinadores, mas que a gente sabe que a vida de um atleta no Brasil, ela é bem difícil, patrocinador é difícil, não é tão fácil. E você tá no maior evento do mundo. Então, pô, eu acho que o espaço tem que estar aberto para você agradecer mesmo, sempre que você puder. É, se não, ela me abraçou, portas abertas. Antes de entrar no UFC, eles acreditaram no meu trabalho. Hoje eu honro muito de usar a camiseta deles. E, assim, pô, eles viram que realmente valeu a pena a aposta. E agradecer também a equipe do Barbosa, agradecer ao Tiago, agradecer ao Tito e 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 ao Tito. E aí, assim, toda a galera aí com a ajuda de uma bola, a torcida vai chuchua. Tá, com certeza. E é isso aí, ó. Tamo numa barulheira louca aqui porque a gente tá dentro do CT aqui do Barbosa e o negócio aqui não para, né? A academia é quase que 24 horas, tem o pessoal tá fazendo reforma, tem o pessoal treinando, todo mundo aquela bagunça, mas é aquilo. A gente tem que aproveitar a oportunidade que o Elias nos deu aí de estar conversando com ele às vésperas da luta dele no UFC. E eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas crianças que estão conversando, que têm o sonho de ser lutador, que assistem com a luta e falam, pô, um dia eu quero chegar lá. Deixa esse recado para o pessoal. Bom, hoje eu não preciso nem falar que a luta é esporte, né? Então, assim, a luta, ela ajuda a criança, o atleta, o aluno, enfim, a toda oportunidade, a levar o bem-estar. Independente se é competição, se é por hobby, se treina para emagrecer, se treina porque gosta. O importante é você praticar exercício. A Arte Marciais, ela tem essa visão de focar, de você buscar o seu sonho do jeitinho. Eu busquei o meu desde criança e consegui. Espero que todos vocês consigam dar mais o seu sonho. É isso aí, Osso. Obrigado, Elias. Valeu. Muita sorte lá, dia 31. Mais uma vez eu vou estar torcendo por você, quero ver você lá no topo. E tudo que você precisar de mim, Alexandre Peregrino, como pessoa, como amigo. E através da revista Fightmag, da Fightmag TV, você pode contar comigo o sonho, certo? Valeu, abraço. Obrigado.